Mais um tronco Já coroei ele todinho Não gravei porque demora muito Mede aí de 20, 25 minutos Pra coroar ele que é muito grande E tem que equilibrar bem a raiz Aí eu vou deixar pra filmar só arrancando ele só Com o tamanho desse Uma paneira Tá livre Só que esse tem a raiz muito grossa Muito grossa e A raiz já Se tornou galho Consegui até quebrar Esse aqui vai dar trabalho pra ele Esse aqui Que monstro E o motorista de novo parado No lugar errado Não sei o que ele pensa Acho que ele pensa que eu vou pegar o tronco aqui e levar lá no caminhão Era pra ele tá aqui já Do meu lado aqui já Motorista sendo motorista Caminhoneiro Vou completar Vou caçar a melhor posição Vou caçar o velho aqui Tá difícil hein Não acha a posição certa pra abraçar o danado A gente tá fazendo um pacote aqui Tem como eu cair no caminhão de 100 Tem como eu cair no caminhão de 100 Fica vendo aí galera Qualquer esquema aí Você ergue ele Só o que dá mesmo O motorista bem errado ainda É foda Acerta o caminhão Vem reto Vem reto O motorista é foda Agora o cabelo não sai Ai eu tô parado Ó mano Vem reto É pra cá ó É complicado Ele é muito enorme Não dá pra ver direito não Porque o celular tá na frente do vidro aqui Aê Pera aí agora hein Agora vou dar espaço Com a magra pra soltar ele Não vai não Ele não vai sair Vai com Deus É porque já é 11h30 11h30 já Olha lá o tamanho da carne isso Olha o tamanho do buraco que fica dele A cratera Deu certo